Olá, boa tarde. Será lançado daqui a pouco o site Dialoga Brasil, uma plataforma de participação social do governo federal. O objetivo é incentivar a participação da sociedade na elaboração do plano plurianual, que é um instrumento de planejamento das políticas públicas. E quem tem mais detalhes é a repórter Priscila Machado, que está lá esperando o evento. Olá, Priscila, boa tarde a você. Olá, Isabela, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff vai participar daqui a pouco do lançamento do Dialoga Brasil. A ideia é incentivar a participação digital da sociedade. Os internautas vão poder dar sugestões sobre como melhorar os programas governamentais. Vai ser possível fazer isso pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo endereço eletrônico, dialoga.gov.br. Vão ser 14 temas na área de saúde, educação, segurança, redução da pobreza. E a população vai poder dar essas sugestões. Daqui a pouco a gente volta aqui com o lançamento do programa, que será feito pela presidenta Dilma Rousseff. Isabela. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do evento. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho